Todos os clubes da Série D que ainda estavam participando da Copa do Brasil, infelizmente eliminados. Não temos mais nenhum clube da Série D jogando a Copa do Brasil. Vamos falar sobre os jogos que aconteceram, então, nesse sentido, começando com Flamengo e Maringá, né? Lá no Maracanã, o Flamengo aplicou 8x2 no Maringá. O Maringá já tinha estado junto com o Flamengo lá em Maringá, né? Fazendo o primeiro jogo, se não me engano, já tinha sido derrotado. E aí, nesse jogo final agora, teve 8x2 para o Flamengo e isso eliminou o Maringá, que veio até essa terceira fase. Vamos lembrar que quando a gente fala de Copa do Brasil, a gente está falando sempre de clubes que estão com dificuldades. Clubes que estão jogando com clubes de Série A, clubes da Série D que estão jogando com clubes da Série A. Então, é importante a gente também ter isso em mente, porque há, sem sombra de dúvida, uma diferença na questão técnica, uma diferença na questão da quantidade de trabalhos que são feitos com os atletas. Então, sempre é uma competição que, quando coloca esses clubes, por exemplo, de Série A e de Série D frente a frente, é uma luta em tese desigual por conta da estrutura de um em detrimento do outro. Agora, com relação à raça e aquilo que faz parte do futebol, o elemento surpresa que faz parte do futebol, a gente sempre tem excelentes jogos para acompanhar nesse sentido. E parabéns ao Flamengo aí, mas parabéns também ao Maringá por ter chegado na terceira fase da Copa do Brasil. Outro clube que foi eliminado nessa semana foi o Águia de Marabá, que foi eliminado pelo Fortaleza, 8x1 no agregado, porque no primeiro jogo o Fortaleza tinha vencido por 6x1, e neste segundo jogo conseguiu abrir 2x0. Então, no agregado foi 8x1 para o Fortaleza em cima do Águia de Marabá e o Águia também acabou sendo eliminado. Ainda falando sobre a questão do Flamengo, realmente foi uma noite mágica ali do Flamengo que conseguiu envolver completamente o Maringá e aplicar esses 8x2. Em Águia de Marabá e Fortaleza, o Fortaleza venceu pela segunda vez, no jogo de ida foi 6x1 e depois por 2x0, ratificando a classificação, as informações são do lance, essa premiação do Fortaleza garante a premiação de 3,3 milhões de reais e aguardando a definição do próximo adversário, que agora começa pelas oitavas de final. Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui porque também tivemos a eliminação do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro foi eliminado pelo América Mineiro, goleou também o Nova Iguaçu 5x0 na noite desta quarta-feira, 26 de abril, no Independência, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e com isso avançou às oitavas de final. Aqui na matéria do lance, perdão, do Super Esportes, diz o seguinte, soberano sobre todo o tempo e enérgico na segunda etapa, o América teve noite de gala e garantiu a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, a equipe goleou o Nova Iguaçu no jogo de volta no Independência. Na terceira fase, os gols foram marcados por Mikael Everaldo, Aloysio duas vezes e Felipe Azevedo. A partida de ida terminou com o placar de 2x1 para o Coelho, que precisava apenas de um empate para se classificar em atuação imponente. O time teve um primeiro tempo de muitas chances perdidas e calibrou o pé na etapa complementar. O América ganha também 3 milhões e 300 mil reais por avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Muito bem, vamos seguir por aqui também agora. Deixa eu ver aqui o que nós temos para trazer para vocês. Temos mais... Ah, aqui temos um jogo que foi impressionante. No Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebeu o Atlético Mineiro, que saiu atrás, tinha ganhado de 1x0 no Mineirão, mas conseguiu, depois de arrancar o empate, não levar o jogo para os pênaltis. Aqui no lance, a matéria diz o seguinte. Favorito no confronto, o Galo não fez um bom jogo, mas chegou ao empate no fim com um gol marcado por Zaratio. Foi sofrido, mas o Atlético Mineiro conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Com o empate por 1x1, o Galo segue na competição nacional e despacha o Brasil de Pelotas, que fez dois bons jogos, mas sentiu o abismo técnico ao enfrentar uma equipe de seriado no Campeonato Brasileiro. Isso é o que diz aqui no lance, né? Durante a partida, o Brasil de Pelotas foi mais aguerrido e marcou o gol no primeiro tempo com o Márcio Jonathan. Zaratio, que foi uma substituição de Kudê, tratou de empatar o jogo e evitar um vexame atleticano em Pelotas. Enfim, é o texto do lance, né? O time mineiro aguarda o sorteio. Na próxima terça-feira está classificado, mesmo com o futebol desequilibrado. No Bento Freitas, inclusive, muito se comentou durante essa semana da festa da torcida do Brasil de Pelotas, que realmente empurrou o time o tempo todo, conseguiu fazer um primeiro tempo bem interessante e marcar o seu gol com essa diferença de 2x1, com essa diferença de 1x0, poderia conseguir se manter ali com esperanças de classificação, mas com o gol no final do jogo ali acabou perdendo essa vaga e não conseguiu avançar. Mas eu acho que, primeiramente, é muito, muito importante a gente ressaltar aqui a grande atuação desses 4 clubes que chegaram num campeonato que agora só tem time de Série A e Série B. 4 participantes da Série D estiveram na terceira fase, chegaram à terceira fase da competição. Isso não é pouca coisa. De fato, tem uma questão importante da gente poder olhar da atuação de Brasil de Pelotas, do Nova Iguaçu, do Águia de Marabá e do Maringá, que chegaram à terceira fase de uma competição como essa, que, de fato, é muito difícil de times com menor estrutura técnica conseguirem avançar. E é por isso que a Copa do Brasil também é marcada pela raça dos clubes que vão para cima dos times de Série A e conseguem chegar à terceira, quarta fase. Às vezes, chegam às oitavas de final. Mais dificilmente, mas às vezes chegam. Então, parabéns aos clubes que chegaram à segunda fase também, mas para quem chegou à terceira fase, caso de Brasil de Pelotas, Maringá, Águia e Nova Iguaçu, parabéns aí a todos vocês e às torcidas também que empurraram seus times neste momento do campeonato. Tá certo? Minha gente, nós estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas aqui, não estou conseguindo ver os retornos de vocês, mas a gente tem uma enquete rolando aqui no nosso chat, perguntando qual dessas eliminações foi a mais dolorida para esse campeonato, para esse momento do campeonato brasileiro da Copa do Brasil, perdão, e da Série D agora, porque eu quero saber para vocês qual foi a eliminação mais dolorida nesse sentido. É claro que as goleadas são sentidas, são bastante sentidas sempre, né? Mas no caso do Brasil de Pelotas, que teve próximo até de tentar essa classificação para as oitavas, e de novo, aquilo que a gente falou em outras ocasiões, o Iguatu, que por exemplo, chegou à segunda fase da Copa do Brasil, ele tem uma nova realidade a partir do momento em que ele consegue, com a premiação da Copa do Brasil, construir o próprio CT. O centro técnico começa a ganhar forma por conta disso. Então, realmente é uma premiação que pode não ser a mais alta para clubes grandes, mas para clubes que estão em divisões menores e enfrentam dificuldades financeiras. Essas quantias na casa de um milhão, dois milhões, três milhões de reais, elas, de fato, fazem muita diferença para esses clubes conseguirem seguir com a sua trajetória nas divisões nacionais, nos campeonatos estaduais, enfim, seguir o seu trabalho de futebol para a sequência do ano. Então, isso é muito importante da gente ressaltar aqui. Deixa eu ver...